Olha só, muitas cervejarias estão na expectativa para o início, é claro, da famosa Oktoberfest de Blumenau, uma das mais tradicionais festas de outubro de Santa Catarina. E as vagas de trabalho para os dias do evento já foram abertas. Em Blumenau, as empresas que prestam serviços na Oktoberfest já estão selecionando os trabalhadores temporários. São pelo menos 800 vagas em várias funções, o que acaba ajudando a movimentar e melhorar a economia da cidade. É muito importante para essas famílias que trabalham nesse período para complementar a renda, especialmente num ano bastante complicado como esse que vivemos. Então, volta sempre a importância da Oktoberfest para a economia de Blumenau e de todo o Vale do Itajém. Bom, o processo de seleção inicia agora, essas 800 vagas para funções de segurança, limpeza, tiradores de chope e outras funções. Então, complementam as vagas criadas durante a Oktoberfest. Nós estimamos que 3 mil pessoas trabalhem aqui dentro do Parque Vila Germânica nos dias de maior movimento da festa. Seriam 800 vagas num primeiro momento, porque os postos de trabalho podem aumentar. Pode ampliar dependendo da demanda das empresas, da necessidade, da ideia de qual será o público da Oktoberfest. Esse ano teremos a expectativa de pelo menos meio milhão de pessoas para essa 33ª edição. E os interessados nas vagas podem contar com um reforço durante esse processo seletivo, que é o veículo móvel do Cine, que começou a funcionar hoje. Fazendo o cadastramento dos interessados, que possam oferecer para as empresas licitadas, para as permissionárias, então, essas vagas. Então, é uma ferramenta que facilita bastante a pessoa que procura essa colocação temporária durante a nossa Oktoberfest. E ainda falando nas festas de outubro, neste ano vamos ter novidades no mercado público da capital. Os frequentadores vão ter uma prévia das tradicionais festas e a primeira já começa neste sábado. Representantes da Oktoberfest vão animar o público a partir das 11 horas da manhã. Os próximos estão marcados para os dias 17 e 24 de setembro. Os próximos estão marcados para os dias 17 e 24 de setembro.